Bora lá, Hué, que tem esse contador? Bora. Tá subvenecendo? Vamos lá. Cara, aquela foto da área de trabalho, é tenso, hein, cara? É esquisito aqui lá, hein, velho? Você acha que é quem você falou? É um terrorista aquele cara lá. Terrorista? Aham. Celo... Tem Photoshop, né, parece que tem? Tem, parecia que tinha um microfone de Photoshop, né? Galera, pra quem chegou nesse vídeo aqui e não tá entendendo nada, a gente foi em um barracão... Vou resumir aqui, a gente foi em um barracão abandonado e encontramos esse notebook dentro dessa... sacola aqui, sei lá como chama isso aqui. Esse notebook aqui, galera, ó, ele tem alguns riscos nele. É um notebook meio velho, tá meio quebrado aqui. E a gente trouxe esse notebook embora. Quando eu liguei, na verdade, ele não tinha cabo, né, o Eto? Ele não tinha um carregador. A gente teve que ir atrás de arrumar um carregador, o Eto conseguiu um carregador. Aí a gente trouxe, ligou ele. Quando foi pra poder ligar, mexer nele, ele tinha a senha. Tivemos que ir atrás de um cara aí, um cara meio fera, que mexe o computador. Ele conseguiu desbloquear, descobri a senha pra gente. A senha tá aqui ainda? Tá, tá aí. A senha é essa aqui, ó, 0808 2005. É uma data, né, ué? É uma data, pela gente. É uma data. E a gente teve que pagar R$150,00 pra ele desbloquear pra gente esse notebook. Desbloqueou. A senha tá aqui, a senha é essa. E a gente viu uma foto muito bizarra ali, mano. É a foto de um psicopata, né, ué? Um terrorista. Terrorista, galera. Vocês vão ver agora. E tem uma pasta ali e tal, escrito... Planejamento. Como? Planejamento. Planejamento? É. Era alguma coisa assim. E nós precisamos devolver esse cabo, mano. Devolver. A gente pegou emprestado, na verdade, esse carregador, né? Porque como o computador é um modelo antigo, é difícil de achar as coisas pra ele, né? Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Senta aí. Vamos ver o que nos espera aqui nesse notebook. Mano, ele é bem ferradão, né, cara? É, tipo assim, ele tá meio... Tem uns riscos, umas marcas e tal, mas pelo modelo dele, Thiago, e pelo âmbito de fabricação, ele tá até bem conservado. Galera, o que é, assim, meio estranho, né? Porque esse aqui tava dentro desse saco. Tava num barracão abandonado, escondido, cara. Tava escondido lá. Aí não dá pra saber se a pessoa tava escondendo, sei lá, como se fosse uma prova de alguma coisa, ou se tivesse roubado e deixou escondido ali pra poder ir buscar depois. Galera, ó, enquanto carrega isso daqui, já desce o dedo no like aí, ó. Se inscreve no canal aí. Vamos lá, galera. Todo mundo se inscrevendo aí no canal, pra o canal crescer cada vez mais. E vamos ver o que que tem nesse negócio aqui, né, Oeto? Nesse... Esse dinossauro aí. É. Ô, deu medo aquela foto, viado. Esquisito, né, velho? Ah, você é louco? Ainda mais agora que você falou que é um terrorista. É, então. É um terrorista. É um cara bem famoso até aqui lá. Ó, pra vocês verem como o computador, ele é tão antigo, que ele demora muito pra poder processar, pra poder ligar. Aí agora nós ligamos, ele não funciona mais. Mas imagina. E a senha tá aqui. 0808 2005. Sabe o que que dá medo, mano? Suponha no... Alguém tem acesso a esse computador, ele tá vendo nós aqui, tá ligado? Saber o que que nós tá mexendo nele, né? É, velho. Sabe? Talvez tem a Ibicam aqui. Ah, vai saber, né, mano? Olha lá, galera. Ó, 0808 2005. Será que é o ano que a pessoa nasceu? 2005. Então, a data, né, velho? Depois dá pra gente dar uma pesquisada, ver se a gente descobrou alguma coisa sobre essa data. 8 do 8 de 2005. Pode ser tanta coisa, né? Quantos anos teria a pessoa em 2005? Não, não lascou, né? 12. 12 anos? Não sei. 5. Cadastro de 2023. Faz 23 menos 2005. 15. Vai ser 17 anos, eu acho. Vamos ver. Vou achar que você não sabe, que vergonha, velho. Ah, você sabe? A quantia dessa é tão fácil. Sou bom em matemática, filho. Quanto? Experiência. Não sei nem fazer quanto. Põe em... 2023 menos 2005, filho. 18, velho. 18, quase certinho. 17. Nossa, hein, galera? Olha aqui. Você acha que ele é um... É um terrorista, velho. Esse cara já é famoso, já saiu na televisão, isso é um monte de coisa. Cara, eu tô por fora. Ele é tipo aquele... Aquele... Pablo Escobar. Só que Pablo Escobar era das drogas, né? Esse aí, ele matava os outros, né? Mandava bombos, né? Sério? Ah, esse daqui é aquele... Que explodiu as torres lá? As gêmeas? Cara, eu não sei se foi ele, mas se não foi ele, ele devia ser amigo. Os caras meio desse jeito aí. Mas ele morreu, esse cara. Acho que já morreu, já. Aqui, galera, ó. Pasta, planejamento. Tem isso aqui, ó. Photoshop. Você vai abrir essa pasta? Não tem muita coisa também, né, velho? Nesse computador, ó. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Não vai, cara. Abriu? Foi. Armamentos. Armamentos. Assaltos. Bin Laden. Planta. Viado do céu. Que isso, velho? Que que é isso? Abre uma pasta assim pra gente ver o que tem. Ovo, que comida? O negócio parece que é uma foto de terrorista. Depois você abre uma pasta falando de armamento, de assalto. Abre uma pasta. Ah, ovo, preta? Pega Deixa eu falar pra você que eu tô com medo desse bagulho aqui Tá pega Thiago É arma mano Olha o tanto de munição aqui cara É munição Cara do céu mano Thiago Nossa Cê é louco velho Thiago será que esse sinal é tipo que era um terrorista O que é isso? Não dá pra entender Parece um colete Mano do céu Thiago será que namorado deixa eu sinal é tipo que alguém se encontrou? Assalto Tá corrompido? Deve estar, mas o que será que é isso? Tá pegando É tiro Tá vivo, é amigo, não é? Tá vivo ou é amigo? Ah Thiago, agora quem tá com medo é eu velho? Caraca, mano Caraca, mano Olha aqui, olha aqui Nossa, mano Tá pega, velho Mas isso aqui é uma reportagem, ó Exclusivo Olha os caras, velho Pistola, fuzil Olha o tamanho da arma do cara lá na mão Cê é louco, mano Ó, esse cara tá de boa, velho Doce, ó Ó, tem um cara aqui, ó Cê acha que deve ser refém Será, mano? O cara tá sossegadão? Ele tá sem nada na cara, ó Olha o cara com a doce na mão ali, ó Olha aí Olha aí, cê tá sossegado? Eu acho que os caras pegou ele de refém Olha aí, metendo um tiro pra cima, velho Caraca, mano Ela pegou mais gente Ela pegou mais gente, mano Ixi, olha, tem criança aqui, velho Ali tem criança Eles tão fazendo pessoal de refém, cara É, o de amarelo também era refém, olha lá, ó Ele sem camiseta ali, ó Olha, e os caras tá dando tiro pra todo lado, mano É que não tem som pelo jeito que mais Tá dando tiro pra todo lado Isso aqui deve ser alguma câmera Do estabelecimento que filmou É, provavelmente Tá aqui no cantinho, ó Câmera 5, ó Acabou Mano, esse cara tá assaltando Estoura um caixa Não sei Olha lá Cara, desceu Abriu Você vai abrir? Aí, ó, Roberto Que dinheiro acho que fica na parte de baixo Olha lá, olha lá Esse foi pro canto, ó Ah, ganhou Alguma coisa pra puxar Levou Levou inteiro Esse cara ia ter amarrado alguma coisa Puxado com o carro Que era um cabo de aço Você viu? Cara, eu tô com medo Até de ver isso aqui, cara Mas vai ter que Não vai ter que analisar isso aqui certinho, cara Não sei nem se pode mostrar isso aí Tiago do céu, véi Eu tô com medo agora De quem será que é o dono desse notebook, véi Será que ele tem alguma coisa Alguma ligação com isso aí Ou será que Será que ele era um assaltante? O cara que roubou talvez dele Colocou isso Cara, por que, véi? Olha essa foto aqui, mano Ui, tem mais um monte de coisa ali, véi Planta Bin Laden Ó, mano Um monte de coisa aí, cara Ainda precisa ver se nós podemos mostrar isso aqui, cara Véi do céu Galera, fiquei assustado agora, galera Fiquei assustado Eu vou pegar Vou encerrar esse vídeo por aqui Eu vou analisar tudo certinho aqui Se tem coisa que eu... Que não pode ser mostrada, né? Não sei, cara Vou revirar esse notebook aqui Se eu ver que dá pra mostrar Eu faço outro vídeo mostrando Deixa nos comentários se vocês querem também Que eu abro todas essas pastas aqui, cara Mas eu tô com medo da B.O., mano Ah, véi, eu tô sucrado também com esse negócio aí, véi Só negócio cabreiro Negócio de bandido Assalto Cara, ó Você vai fazer o seguinte Você vai... Vamos olhar essas pastas tudo aqui Vamos olhar todos os arquivos Tentar ver tudo Tentar saber O que que é essa senha aqui Se tem alguma ligação Alguma coisa, né? Alguma coisa aqui Fechou? Beleza Galera, vou encerrar por aqui Não esquece de fortalecer no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Sério, mano Fiquei com medo Também Fiquei meio assustado, hein? Sim Fiquei meio assustado, hein?